Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudun, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui, olha que legal, os cachorros aqui, o efeito é o melhor possível Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva-se Estou indo fazer a missão ali do boss do Arturo lá, depois que você tem que descobrir o que aconteceu Lembrando que tem que levar o pingente misterioso e ter as chaves da masmorra, senão você não consegue fazer a missão E é a continuação daquela missão do filho desaparecido Tem uma parte aqui que até eu consigo ir, depois em uma outra eu não consigo O cara falou que estão lá no portão já, mas eu não sei Entrei na masmorra Eu estou indo correndo Mas não tem ninguém aqui Eles estão esperando o portão do finalmente lá Pô, tenho que vir buscar aqui Vou voltar O que acontece, os caras estão matando o boss Aí o que que é a questão, eles vão matar, daí lá dentro da sala do boss Tem um baú pra usar a gasoa Uva da puta Uiva 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 o prisioneiro ah tá aqui tem uma quest também que o cara pede lagosta e não sei quem lagosta e cerveja preta eu acho que eu não lembro aqui é o prisioneiro faminto ele pede 2 lagostas e 5 cerveja preta ele fala que vai o pessoal está fazendo um acesso ao ataque a mim foda-se ele vai entregar essa missão do prisioneiro faminto ó ele lega que possui um tesouro enterrado em algum lugar mas o que revelará o lugar se você levar 2 lagostas para ele tem uma boa refeição ah os caras são os cabelete também falaram que ia fazer o negócio e agora estão se enrolando já estavam lá e não sei o que esse cara já tem o colar e tal só precisa do colar né aqui ó aqui ó cadê o filho desaparecido a verdade é sobre arthur o mistério do pingente o mistério do pingente parte 2 falha com arthur o mistério do pingente parte 2 falha com arthur e isso isso pega na e 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 Eu nem lembro o que ganha nessa missão Filho desaparecido A verdade é sobre Archer Eu vou limpando, vou chegando até o finalzinho Eu nem lembro o caminho direito Mas eu já consigo pegar um AXP Bom, vocês já devem ter visto aí várias vezes O pessoal indo para os bichos que tem que limpar Porque demora para ruxar até lá Então esse vídeo aqui vai demorar bastante tempo Mas eu posso pular Deixar as partes que vocês já conhecem Eu vou pausar o vídeo Porque o caminho daqui até lá é bem fácil na verdade Tipo, bem muito fácil Não tem segredo para ir para o Nossa, mano, olha o bug, velho Porra Não tem segredo, mas é que tem uma parte lá Que chega em um determinado ponto Que eu já não lembro Não lembro mesmo Daí é melhor, né? Nossa, mano Desvia, cara Meu Deus, mano Cara, é bug, mano Tudo bem Passa aqui Eu não farmei muito E a creme Assim, o caminho da minha mão é bem básico A hora que eu vejo que eu fico muito tempo parado Para limpar Eu dou umas pausas no vídeo Não lembro qual que pausa Nossa, mano Fala que cê Ó, creme a foda-se Tem nenhuma grana Aqui embaixo que é foda Um monte de bicho Tá, mano Aqui Só clicar no bicho ali, mano Pera aqui Caralho, mano Morre Ah, golpe, golpe, golpe Clac, clac Pronto Ah, compreendi, escondi o saco de ouro perto do acampamento Eu vivi em meu grupo, atenção para não esquecer O destemido, o norte do acampamento tem uma ponte Você atravessará e segue ao leste E por ali tem uma pedrona, duas Lás grandes com os urumelos Só cavar no lado dele Na foto da arrepiaira entre os pântanos de 4 Pera, certamente alguns dos dois Vai ter que fazer uma loucura louca aqui Ah, mano, sai sem um bagulho O treinando disse que eu vamo embora Tem muito aqui, mano Ah, o problema é que aqui pode cair Um geleto, mano Um geleto, o problema é que pode cair e essa parte aqui não é muito chato tem muito bicho e você tem que tomar cuidado e eu vou indo na loucura pegando aqui um bagulho E aí eu falei nossa mano eu vou morrer E aí é que sempre fazer isso daqui a bem e tem certinho E aí eu adei que começa a ver os berserker pode tudo E aí E aí o que que eu falo mas o que é que é foda e passar correndo e nós tá aberto que eu vou e tem que deixar É bem fácil, na verdade Vai entrar lá, Manu Olha o link Eu nem lembro de Discord, os caras são malucos Nossa, ruby3, mano, você é louco bex buggy mamá 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 aqui post a cara que eu fui inventar essa merda mesmo é chato pra passar só fala pra galera vem correndo que rapidão pro pessoal o problema é a sala de baixo nem dá pra entrar no bagulho o bagulho ia matar rápido e ficar tranquilo só pra passar correndo Bom, galera, eu aqui Vou pegar até lá embaixo Cadê os caras? Vou pegar até aqui, ó Vai fazer isso daqui Vai chegar até aqui embaixo, ó Mano, correr aqui é muito arriscado Daí chegando lá Vai subir, vai atravessar pra cá Tá ligado? Aí, atravessou Vai sair nessa salinha aqui Daí, daqui pra cá, mano, eu já não sei onde é Fica foda Até eu já não sei Que problema é isso, mano? Será que vem pro caminho? Certo, cara? Putz Ah, eu sei que é aqui Depois acho que tem uma portinha Tem um portal aqui, alguma coisa assim Ou aqui, assim, nesse meio aqui Eu não lembro Falou com uma porra Até tipo... Cara, eu acho que é lá, né? Eu vou ver um vídeo aqui De como fazer os caminhos Aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Porque... Eu mesmo não lembro, cara As porra Ah, beleza Ah, tem um... Na última porta lá Tem um caminho lá Nossa, que eu tô chegando Na última porta aqui, ó Tem um caminho aqui, assim, ó Ah, beleza Os malucos tão chegando aí Olha lá mesmo Aqui, cara Eu me arriscaria Se eu tiver Se eu tiver esse total Confiança maluca No meu cerne Mas... Vou só Verar os caras, né? Eu podia dar uma... Corridão aqui, mano Acho que até podia, mano Mas... O problema é isso daqui, ó Nossa, vai dar muito ruim Isso daqui Nossa Nossa Nossa, vai dar muito ruim Cara, tem que ir de uma vez só, mano Mas tem muito bicho no meio do caminho O que é o problema? Muito bicho Eu não tenho toda a velocidade As coisas morri, hein Eu farmava aqui, mano Por isso que eu sei que aqui é perigoso Pra cacete, mano Esses bichos do caralho O que é isso daqui é perigoso? 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 Puta Tá aberto, né? O que é isso daqui é perigoso? O que é isso daqui é perigoso? E aí Agora para de largar como não acho que podia ser porque que tava gravando E aí Ah, não sei o que ocorreu, não sei o que ocorreu, tá aqui Oh, chegou a cambada Acabou Vamos lá. 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 Ah, aqui que eu uso o bagulho. Nossa, eu quero fazer tudo o bagulho aqui. Vamos lá. 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 Para ninguém aqui. Olha. Hoje o horário é. Vamos lá. . já vai saindo, não vai ter choro tá brabo o rapaz então daí vai na fine e acabou a missão acho que era isso então se inscreve no canal se não for inscrito curte, compartilhe, até o próximo vídeo e lá é difícil mas vocês estão lutando de bicho que tem lá tá louco vai sair em cantex preparado aqui ó anel de mana 2 vai for libertado mais alguma coisa? mas vocês precisam ir em breve tome o que eu posso te oferecer mano, anelzinho de mana safado né meu deus que item valeu já era a missão missão com nada a ver então super fraca valeu pra granisca ai ai então balunço o que 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 o